A CIDADE NO BRASIL Eu te consagro um amor que não tem fim Ceramirim, és bravo e forte És meu orgulho no Rio Grande do Norte Aí, meu Ceramirim Eu te consagro um amor que não tem fim Terra de Nilo Pereira, Luiz Varela E o Roberto da Avenida E Júlio Sáza brilhando Conquistando os verdes canaviais A fã do Ceramirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa oração Unidos numa oração Aí, meu Ceramirim Eu te consagro um amor que não tem fim Vai, CIGIA! Terra da família Costa que foi destaque No esporte portuguai Ceramirim triunfante Que encanta A todos que vêm pra aqui A vã de Ceramirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa oração Unidos numa oração Aí, meu Ceramirim Eu te consagro um amor que não tem fim Terra de Chico Campos Nelson Moreira De Chiquinho Cavalcante E seu Aninho Barreto E seu Aninho Barreto Rui Pereira E Rafael Sobral A vã do Ceramirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa oração Unidos numa oração Eu vou puxar o saco da minha cidade Ceramirim Cidade doce Que adoça a boca da gente Aqui tem uma das maiores igrejas matriz Do Rio Grande do Norte Tinha a melhor cachaça do Nordeste Cachaça Mocuripe Tem um mercado público Onde a gente se encontra pra tomar uma cervejinha Ou uma cachaça como quiser Terra de mulher bonita De encher os olhos E é por isso que eu canto assim Aí, meu Ceramirim Eu te consagro um amor que não tem fim Vai, Cigia Terra da família Costa Que foi destaque No esporte potipar Ceramirim triunfante Que encanta A todos que vêm pra aqui A vã do Ceramirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa oração Unidos numa oração Aí, meu Ceramirim Eu te consagro um amor que não tem fim Terra de Chico Campos O próximo programa é uma produção independente Portanto, de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores Alô, Maracajau e região A partir de agora FM Litoral 87,9 apresenta Manhã Litoral Aumente o volume do seu rádio e deixe a emoção tomar conta de você No ar Manhã Litoral São seis horas, seis horas e mais vinte e seis minutos Aqui em Ceramirim Estamos iniciando mais uma edição do programa Manhã Litoral Que vai ao ar de segunda a sexta-feira A quinta-feira Hoje é o último dia da semana Aqui a partir das seis horas, seis e meia Levando sempre a notícia com credibilidade E hoje Quinta-feira está recheadíssimo, rapaz De muita coisa Aguarda aí que tem lota de repúdio Tem muita coisa para a gente fazer O programa de hoje Principalmente Contando com a sua participação Com a sua interação Lembrando que esse programa Ele é reprisado na 87FM Litoral Maracajaú A partir das quatorze horas Você escuta também Em 87FMLitoral.com.br Bom dia para você, meu amigo Bom dia para você, minha amiga Hoje são vinte Vinte de julho de dois mil E vinte e três Hoje é dia de aniversário De uma pessoa muito importante Na vida da família Costa A gente fala já já Só vou até tentar ver se falo com ele Vou dar uma ligadinha aqui ao vivo Para ver se consigo falar com ele Para dar os parabéns Então A gente tem Muitas informações para você Ontem foi dia de atos públicos No município de Macharanguape Está certo Promovido pelo sindicato Os trabalhadores rurais Aliás Trabalhadores Em educação Do SintRN Regional de Cearamirim O núcleo Macharanguape Então a gente vai falar sobre isso Até porque nós cobrimos A TV Web Litoral 87FM A gente cobriu O ato público De Maracajaú Ali na rua Senador Dinato Mariz Aguarde aí que tem Muito mais para você Está certo Tem os eventos Tem os eventos que estão Para acontecer Não é aí A partir já de amanhã Programação Da semana do município Também Vamos falar sobre a roda de conversa Enfim Tem muita coisa para a gente discutir E falar hoje aqui no programa Porque agora nós já começamos Como fazemos todos os dias Não é Trazendo Previsão de tempo Dólar E tudo mais Para você Está certo Então vamos lá Previsão do tempo Hoje é sol com algumas nuvens E chuva passageira durante o dia À noite o tempo fica firme A mínima temperatura pode chegar a 23 e a máxima 29 graus Informação de clima-tempo Agora vamos A cotação do dólar e do euro Essas duas moedas Fortes e importantes Para o planeta Para o mundo O dólar comercial Amanhece a 4 reais e 78 centavos O dólar turismo A 4,79 O euro comercial A 5,35 E o euro turismo 5 reais e 41 centavos Tudo isso com informação Do valor econômico Está certo Eu quero também agora Parabenizar Felicitar as pessoas que estão Completando o ano hoje Mudando de idade Celebrando a vida Que é importante a gente fazer isso Claro É bom que a gente Com saúde E estando com saúde A gente celebre mesmo A vida Comemore Reúna os familiares Os amigos Para evidenciar a sua mudança Para o novo ciclo de vida E sempre colocando Deus no comando Hoje, por exemplo Eu tenho aqui na minha relação feiciana Meu amigo Dado Queiroz Dado Queiroz Que mora aí em Parnamirim Nosso conterrâneo Irmão de Deca De Erivando Saudoso Queiroz Então Dado Receba Os meus parabéns As minhas felicitações Está certo Deus te proteja Nesse novo ciclo de vida Tudo de bom aconteça em sua vida Saúde Paz Tranquilidade Amigo Dado Que sempre tem nos acompanhado Aqui Nos programas Que a gente realiza Então forte abraço É só dizer onde é o 0800 É aí no Bar das Antiguidades Aliás Dado Quem puder Aqui de Cearamirim Ou de qualquer lugar Vá conhecer um pouco da história da gente Lá no Bar de Dado Bar das Antiguidades É muito legal Valeu Dado Parabéns Um outro amigo Que completa ano Hoje É o nosso amigo Irmão João de Caiana É empreendedor Cara jovem Dinâmico A você Irmão João de Caiana Também vai As nossas felicitações Nossos parabéns Vida longa Saúde Para você Está certo Um abraço Tudo de bom Que aconteça em sua vida Agora Rapaz Deixa eu ver Se eu consigo aqui Felicitar esse cara Ao vivo Está certo Ao vivo Vai ser muito legal Se eu conseguir aqui Tá Deixa eu ver aqui É Deixa eu ver aqui Se eu consigo Mas nunca eu falei com ele Deixa eu ver se eu Se eu estou aqui Com o telefone dele aqui É Deixa eu ver Rapaz É Pois é Aqui era Nossa amiga Canindé Deixa eu ver aqui Se tem Canindé 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 Aqui Vamos ver Vamos ver se dá certo Aqui Deixa eu ver se falo com ele Está chamando Não sei se ele está acordado É o Mano Canindé Rapaz Vai ser uma alegria Se ele estiver aqui Hein Wesley Vamos ver aqui Vamos ver se ele Mora em Maringá Paraná Vamos ver se alguém Atende Para mim Felicitar o Mano Aqui Que está Hoje aniversariando Canindé Está chamando Galera lá no sul Está com frio E danado Deve estar toda Agasalhada ainda Essa hora do dia Está chamando Bom Deixar cair aqui Porque eles podem Atender Opa Não atendeu Muito bem Então eu quero Felicitar Meu Mano Canindé Hoje Não é que faz aniversário É o mais velho Da família Segundo Evandro Varela Montenegro Foi o maior líder Esportivo De Ceará Mirim Está certo Principalmente No futebol Então A Canindé Hoje 88 anos 89 anos Por aí É Muita saúde Para o Mano ainda Que está lá Com o Neide Com a família Que constituiu No estado Paraná Vai aqui Mano A distância Mas bem pertinho Vou tentar falar Com você Depois Ligar mais uma vez Mais tarde Que está muito cedo Para desejar o Mano Canindé Tudo de bom Nós somos os extremos Da prole Eu sou o caçula Imagina 67 E ele 88 anos Por aí Caramba 20 anos 20 anos 20 anos de diferença E nesse ato Aí vieram aí Ionaldo, Iolande, Ionete, Tassi Irimar, Itamar Zulamar Idinar Costinha E eu Isso aí A vida Da gente É assim Por isso Que devemos Comemorar Como eu digo aqui Os aniversários Os eventos Celebrar a vida Sempre Portanto Para todos Em especial Meu irmão Canindé Vai isso aqui 6 horas e 35 minutos Lembrando que você pode participar aqui com a gente Deixe a sua sugestão Olha, tem aqui, rapaz Caramba O negócio é longo aqui, viu Bom Eu queria ver a declaração Mas É importante aqui Eu leio já já para você Porque A gente A gente Quer começar o programa Não é de hoje Falando dos eventos Amanhã Amanhã não Sábado Amanhã é sábado Agora Dia 22 Vai ter Um evento ali O Arraiá da Rua Meiriçá Ali no Bar Papo de Calçada Do nosso amigo Marquinhos do Padre Então vai ser legal Vai ser banda Vai ter uma entrada Tudo muito organizado E vamos lá Prestigiar É sempre bom Porque esses eventos Eles geram negócio Divertimento E vamos brincar Eu tenho um assunto aqui, rapaz Sobre o Mossoró Cidade Junina Está numa pesquisa Da Fé Comércio Você sabe Quanto o Mossoró Cidade Junina Gente É É É Gerou De divisas de dinheiro Para o município Mais de 300 milhões De reais Olha que coisa espetacular Então Quanta gente Nessa cadeia De lojistas Ganharam dinheiro Os pequenos Vendedores Os ambulantes E tal Então Muito bacana isso Então O evento Eu vejo mais Por esse lado Do que pelo lado Da própria Euforia Alegria Do evento em si Eu vejo Pelo que ele proporciona Então Muito legal Está certo Esse Esse evento Mossoró Cidade Junina Eu tenho manchete de jornal Mas eu vou começar A falar Dos casos Das coisas que a gente tem encontrado Eu quero começar aqui o programa falando Além de abraçar todos E agradecer já O meu amigo Enio Santos Aí no conjunto Vila Nova em Maracajá Lembrando que a lanchonete TikTok De Enio Vai estar aí Com um comercial Aliás Com um apoio cultural Digamos isso A vinheta dizendo Que tem Muito legal Um quentinha É ali no alto Do conjunto Vila Nova Muito aconchegante Muito legal E ontem Eu tive O prazer De almoçar Aí com o Enio Na lanchonete Bacana Um visual bacana Ali no alto Rapaz Então o Enio está Organizando aquele morro Aquela coisa Perto da caixa d'água Aí no conjunto Vila Nova Então lanchonete TikTok Já entrando na grada de programação Os salgados Tapioca recheada E olha Dona Maurina Dona Marina Tudo com muito carinho Com muito amor Excelente Está certo Os salgados O almoço Foi uma delícia Quero agradecer aqui O amigo Enio Está certo Enio Santos Que mora aí No conjunto Vila Nova Eu quero começar Esse momento De hoje O programa Falando Minha gente Dos atos públicos Que ontem Aconteceram No município De Macharanguade Houve na praia De Caraúbas Em Maracajau Me parece Que iam pra Outro distrito Não sei qual Se foram pra Dom Marcolino Não sei Mas ontem O sindicato Os trabalhadores Em educação O Sinterrn Foi lá Inclusive A convite De pais E mães Que estão ainda Lamentavelmente Com os filhos Sem aula Você quer saber De uma coisa Em Maracajau Não sei mais E eu vi Os depoimentos Rapaz De umas mães Naquilo que a gente Fez ao vivo Eu tive pena Porque a bateria No meu celular Ela descarregou Eu não pude fazer Na íntegra tudo Mas fiz Uma boa parte E o que a gente Viu de comentários Eu vi um comentário De uma mãe Dizendo assim Olha Quem foi Essa escola Sem mar Uma referência Mundial Palavra da Uma mãe E agora Pedindo socorro Verdade E aqui Eu quero dizer O seguinte Viu O ato Público Minha gente Ele é legítimo Para denunciar Para falar Para dizer O descaso Que acontece Em qualquer gestão Não precisa ficar Com carinha feia Não Fazendo raivinha Não Está certo Inclusive me mandaram Agora aqui Uma nota de repúdio Em razão De uma declaração Que eu quero ver Se encontra Essa declaração Da prefeitaneira Ora Faltando professor Até hoje Teve uma mãe Que disse lá Está gravado No meu Instagram Bota lá Irã Rodrigues Costa Que tem lá Você vai ver Uma mãe dizendo Que é mentira Está lá gravado Ao vivo Eu fiz Eu não gravo Para assaltar Eu faço ao vivo Então as pessoas Rapaz Estão revoltadas E as que Graças a Deus E aí eu quero Ressaltar Essa questão Um grupo De mães De Maracajau Estão de parabéns De parabéns Por terem tomado Consciência De que Se organizando Elas têm mais força Para reivindicar O direito Que é dos seus filhos É ter educação Dos filhos Gente Olha Eu ontem Mais uma vez Porque eu já tinha visto isso Inclusive na rádio Eu vi mães Dando depoimentos Rapaz Impressionantes Impressionantes Com qualidade Com conteúdo Parabéns A todas as mães Que foram ontem Lá no Seimar De novo De novo Reclamar E pedir nada mais Nada menos A garantir De um direito Que é ter a aula Do filho Da filha Minha gente Então ontem Então ontem Eu quero Ressaltar isso E que Serva de exemplo Para as outras Praias Para os outros distritos Para os assentamentos Para outras cidades Se organizarem E Criarem Essa Corrente Para reivindicar Para cobrar o direito Ora Como é que se cobra Hoje Lá em Maracajá Um professor De português É o mês de julho Minha gente Português Imagina aí Português Ainda não tem Tá lá Foi denunciado Aí eu sei Que a prefeitura E diz Ah Porque a gente Tá chamando Aí Os professores Não querem vir Porque não sei o que E foi denunciado Também Que há uma pressão Pela própria Prefeitura Isso é o que dizem Eu tô apenas Repassando O que me falam E que falam Publicamente E ontem Foi dito Que o concursado Aprovado Ao ser chamado Convocado Aí a prefeitura Lá é xingado É maltratado São olhados Por cima do olho Com declarações De funcionário Tal e tal Ah pra que esse povo De fora Vim fazer concurso Aqui Coisa do gênero Ora Que isso Vamos evoluir Vamos avançar Minha gente E aí Repito Um ato público Tranquilo Não teve Absolutamente Nada de mais Apenas a verdade Tá aí gravado Vocês assistam Assistam o vídeo Não é E Disso tudo O mais bacana Eu vi a participação Da professora Adriana Sabe Adriana Rodrigues Olha É um orgulho Pra Maracajau Essa professora Adriana Que teve programa De rádio Aqui Filha do saudoso Dinarte Dinarte Então Adriana fez uma fala Rapaz Outro lá no Semar Ela que é professora De lá Ela é do estado Tem duas matrículas É concursada Do município E aí Deu uma aula Deu uma aula Tá certo Ela disse Entre outras coisas Que Como é que se faz Um movimento Para garantir Um direito Ora Direito já é garantido Pela lei Pela constituição Eu não tô nem aqui Falando Da falta Da 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 prefeitura Honrar o pagamento Do piso Que é a de Macharanguape E outras tantas Pelo Brasil Estado E governo de estado Mas não interessa O foco aqui É Macharanguape Tem uma Prefeita Professora Professora Neira Que até Eu aproveito Para dizer um negócio Tem feito Algumas coisas Pontuais Tá se comunicando Mal Entendeu Com a sociedade Professora Prefeita Sabe Tem que rever Um monte de coisa Aí Agora Você Que outro dia Fez um vídeo Nira Dizendo que É uma pessoa Até chorou Se emocionou Talvez Para sensibilizar A galera E tal Que é uma pessoa Humilde Que veio dos sem terra Que se orgulhava E tal Bacana Ótima Sua história História De vida Bonita Agora Amiga Você está na chuva É para se molhar É para se molhar E aí eu não vi A sua declaração Que você deu Nira Em relação aos atos Mas aí já saiu Uma nota de repúdio Do sindicato Que eu vou ler aqui Na íntegra Depois eu Eu vou procurar E se alguém tiver aí O que é que a professora Nira Falou Para ter essa nota De repúdio Mande para mim Que é para me ler Aqui agora Porque o programa Ele é feito ao vivo De forma interativa Participativa Então Parabéns às mães Que mais uma vez Já foram ao Ministério Ora Sabe o que é que disseram lá? O Ministério Público Estava alheio A situação da educação De Macharanguava Achavam que estava tudo bem Tudo bom Obrigado Disseram isso ontem lá Está gravado Está aí No meu Instagram Está no meu Facebook Eu fiz ao vivo Dois momentos diferentes Então É isso O Ministério Público Precisa Não é se somar Aos pais E garantir Fazer a Prefeitura Porque Olha rapaz Não é possível Que danado é isso Desde Da convocação Meu amigo Até agora Um professor de português Será que não teve Um professor de português Hein? Para atender Essa demanda Rapaz Está lá os meninos E agora Aí vai passar o ano Com aula férias De janeiro E tudo mais Uma brincadeira Eu lamento profundamente Sei que estão recuperando As escolas E tal Parará Que faz parte Não é apetável também Isso é uma prova De que Se pegou as escolas Estragadas E tal E que o tempo É assim mesmo O tempo é assim Você reforma agora Daqui a dois, três, quatro anos Precisa fazer de novo E quem está na bola da vez Quem está no exercício É para fazer Não tem esse negócio De chororô não Está certo Então O ato público Alerta Chama atenção Mostra o outro lado Mostra a verdade Dos fatos Mostra a verdade Dos fatos Do que está acontecendo Porque só ouvir Um lado Ah, é muito bom Eu ontem conheci Quer dizer, não foi ontem Que eu conheci Eu já havia até entrevistado Segundo ela Letícia Letícia É uma É uma servidora De uma empresa Terceirizada Que é merendeira Do Estóia Céu de Brito Na escola estadual Estóia Céu de Brito Em Maracajou No anexo De Maracajou Que foi reconhecido Ficou lá e tal Ótimo E ela disse Que foi uma luta dela Ela tem uma associação Associação comunitária Tem um nome lá Que eu não me lembro E Letícia Me apresentou Rapaz Ela disse Não, Irã Eu já vim aqui na rádio Já falei E tal Muito legal Foi muito bom Ter conversado com Letícia Disse inclusive Para ela Letícia Vamos conversar Esse final de semana Para ver se você Cria um programa Aqui na rádio Porque a rádio Ela é para essas pessoas Ela é esposa De Serreia Que é conhecida Como Serreia Mas hoje é pastor João João Maria Aí De uma congregação Legal E ela Ela fala Bacana Conhece É guerreira E ela ficou Muito simpática A ideia Tem uma lojinha Aí perto Do mercadinho De De gringo E gostei Dela E tem pessoas Que não Porque Letícia Fala demais Não fala demais Fala bem Fala o essencial Conhece Está certo As coisas Fala E eu quero muito Ver se ela Se dá certo Um programa dela Aqui na rádio Ela tem outra pessoa Que também Oferece Novamente As mães De Maracajá Para ficar em evidência Para ficar falando Porque a rádio comunitária É para isso Aplaude Reconhece Parabeniza Tudo isso Da gestão Seja de quem for E também Critica Pede Reivindica Denuncia A rádio é para isso A rádio é para isso É o meio disso É o meio de campo Está certo Da sociedade Com os órgãos públicos Então Tem muita coisa Então Eu vou ler daqui a pouco Essa nota de repúdio Mas tem Aí uma coisa Me preocupou Muito Ontem Maracajá Muito Me preocupou demais Eu conversei Não vou dizer o nome aqui Para preservar A fonte Eu conversando Com um desses operadores De turismo Que não são dos grandes Esses pequenos Pequenos que eu digo São pessoas simples Que estão no meio Estão nesse mercado E eu digo E aí Já voltaram os passeios E tal Como é que está esse Irã Olha só o que o cara me disse Um cara Irã Maracajou está se acabando O turismo Eu digo Como? Maracajou está se acabando Está perdendo para Rio do Fogo Para Zumbi Eu digo Como assim? Rapaz Está vindo quase ninguém aqui Está passando todo mundo Para lá Aqui ninguém faz nada Lá Há um envolvimento Da classe política De vereador De prefeito De lideranças Todo mundo envolvido Num projeto De fomentar De alavancar De melhorar De avançar Na atividade turística De lá Na organização No oferecimento De alternativas Para o turista E aqui Irã Os guias agora Estão tudo passando Para lá Eu digo Rapaz Não diga um negócio desse E olha Minha gente Isso é muito Preocupante Muito Preocupante Eu fiquei Eu vou voltar Esse assunto Quando eu estiver Lá em Maracajau Do estúdio Da rádio Eu vou ver Até se alguém Quer ir para lá A própria prefeitura Valtécio Meu amigo Valtécio Secretário de turismo Está aí Uma preocupação Valtécio Para você O que é que você Tem aí Planejado Porque Valtécio É um cara dinâmico Mas Valtécio Sinta-se Convidado A ir à rádio Para discutir amplamente Ou reúna as pessoas Nesses operadores Pequenos do turismo Porque o que me Passaram ontem Foi um ar de tristeza De preocupação E de que Está perdendo espaço Para a praia vizinha Que é muito bacana O Parracha é muito bom também Rio do Fogo e tal Mas nós fomos o pioneiro Fomos os primeiros E aí a galera Levando essa lambuja Caramba Eu estou muito Preocupado Com essa colocação Desse meu amigo Que ontem me falou Eu vou Conversar com Outros operadores Vou saber Das pessoas Se realmente Essa é uma visão Isolada Ou se é uma visão Coletiva das pessoas Eu vou saber Sim Pode ficar tranquilo Eu deverei Esse final de semana Ir a Maracajau Para a gente Em que peste Ter recebido Um convite importante Para domingo Mas quero ver Como é que a gente Discute E traz isso Mas De princípio Valtese Eu estou trazendo Essa preocupação De um amigo Tá ok Que Me disse Sotirã A gente Tá perdendo Para Espaço Aqui Os guias Estão passando O que é que Tá havendo Porque na verdade Eu vou dizer uma coisa aqui Que às vezes Alguém pode ficar chateado Mas eu vou dizer A pura verdade Todo mundo Sabe Que o ex-prefeito De Macharanguape Luiz Eduardo Hoje deputado estadual Empresário do ramo Empresário do turismo Com seu empreendimento Portal de Maracajau Coral de Maracajau E tal Eu escuto das pessoas Que Macharanguape Como um todo E em especial Maracajau Esperou Muito mais Do Do ex-prefeito Luiz Esperou muito mais Pelo discurso Pela 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 Narrativa Empreendedora Do turismo Vira e mexe E tal Mas Sinceramente Eu acho Que A marca Do Da administração Do ex-prefeito Luiz No município No segmento Foi a perda Do Manoa A gente Fechou o Manoa Perdemos Vários postos De trabalho Irã Mas você está sendo injusto Em dizer Fazer essa comparação Não estou dizendo Que foi Luiz O responsável Pelo Manoa Fechar as portas Não Foi uma série de coisas Pandemia Gestão Dos caras Lá Das empresas Mas eu estou dizendo Que a marca O Manoa Fechou Quem era o prefeito Luiz Eduardo Bom Isso é um fato Isso é uma coisa Agora O que é Maracajaú Caraúbas Barra de Macharanguato Cadê As promessas Por isso que eu digo Minha gente Você Caro eleitor Eu preciso ter muito cuidado Com enganação Com falácia Todo mundo Sabe o discurso Que Luiz fez Que ia sair da zona De conforto Que ia devolver A Maracajaú A riqueza Que ele conseguiu Aí e tal Todo mundo Não sabe disso Agora rapaz Qual é o programa Do turismo Fez Aquele evento Espetacular Espetacular Que foi aquele negócio Do kitesurf No primeiro ano Morreu Só fez Então a coisa Sem planejamento Sem pé no chão Depois ele me disse Não Vai ter o ano Que não Muito cara Então a coisa Sem planejamento Não teve nada Festivalzinho aqui Dia de padroeiro Não sei de que Qual é a formação Turística Que se tem Qual é O programa Que se tem Pelo contrário Tem a depredação Do Morro da Pracinha Não tem nada Não tem nada Minha gente Olha Sinceramente Eu estou muito Preocupado E isso Eu disse Para os caras Olha Eu preconizava Isso há 10 15 anos Para o arrasto Para o arrasto Atividades Valtécio Valtécio Irã Mas aí A iniciativa Privada Que faz Sim rapaz Mas o poder público Ele é um estimulador Ele é um incentivador Um articulador Gente Claro Claro que Olha aí Vai ter a programação Do município Ceará Mirim Embarra Também não tem Por que Que não faz Um momento Sistemático Mensal Bimestral Quinzenal Do turismo Em Maracajau Por que Que não faz Está aí o mês de julho O mês bom E os caras Não Irã Fraco Mas veja bem O cara que me disse isso Pode ser uma leitura Pessoal Pontual Eu vou conversar Com outras pessoas Para dizer Não olha O cara lá Está equivocado Está enganado Está bom Irã Vou dizer também Se me disserem isso Está bom Lamento profundamente Eu agora vou Um bloco de apoio cultural E a gente volta Registrando aqui A presença da galera Está certo Todo mundo Que está aqui entrando Para A gente Quero agradecer aqui Não é a galera Que está entrando E A gente lê Essa nota de repúdio Do Sinta Em relação A prefeitaneira Eu faço isso Já já Porque agora Eu vou Para um bloco De apoio Cultural Está certo Assim Vamos lá Mercadinho e panificadora Rosa de Sarão Tudo para sua casa Carnes, frutas, verduras, cereais, material de limpeza, bebidas e muito mais E atenção Maracajau e região Fique ligado nas promoções da semana Mercadinho Rosa de Sarão Atendimento, preço e qualidade Agora dois endereços para sua economia Mercadinho Rosa de Sarão Na rua Carlos Ferreira Marques Por trás da colônia de pescadores Panificadora Rosa de Sarão Com o melhor pão Com o melhor pão Bolos e massas em geral Na rua Senador de Nartemari Telefone três dois meia um meia três dois meia Organização Rosa e Novo Eu estou te vendo Cuidando Alô Maracajau Você quer tomar uma cerveja estupidamente gelada? Então passa no Comércio Ponto da Cerveja Em frente a casa de festa da DECOM Na rua Carlos Ferreira Marques Comércio Ponto da Cerveja Atende no celular nove nove um quatro sete dois quatro 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 Relaxe, ligue agora e garanta a sua Comércio Ponto da Cerveja Uma organização mundinho Em Maracajau você agora tem JC Elétrica e Hidráulica Na rua Manuel Matias, número cinquenta Na JC Elétrica e Hidráulica você encontra Material elétrico e hidráulico Apetrechos para pesca, óleo para carro e moto Material para piscina, tintas em geral, conexões, cimento, argamassa, rejunto e muito mais JC Elétrica e Hidráulica Na rua Manuel Matias, número cinquenta em Maracajau Telefones nove nove meia zero oito nove nove trinta e um E nove nove um oito nove cinquenta e um cinquenta e um Organização Assucena Você sabia? Em Maracajau tem o Mercadinho Luiz da Pimenta Tudo em alimentos e bebidas, além da tradicional molheira de pimenta O Mercadinho Luiz da Pimenta também tem atendimento delivery para Maracajau e região Mercadinho Luiz da Pimenta, no Conjunto São Luiz Anota aí os telefones nove 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 três um quatro cinco meia quatro E nove 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 quatro cinco três oito 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 três oito Uma organização Luiz e Gantinha Tá pensando em construir? Precisa de material elétrico e hidráulico além de madeira? Tá esperando o quê? Você encontra tudo isso e muito mais no Portal Madeira Portal Madeira fica na BR quatrocentos e seis em Maçaranduba, Ceará, Mirim Antes de construir, visite Portal Madeira Melhor preço, qualidade e atendimento Além de entrega em domicílio Aceitamos o seu cartão de crédito Visa Master e IP Telefone nove 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 sete cinco meia meia oito dois Portal Madeira, Organização Marcos, Marlon e Família Santê, Clínica Médica e Odontológica O mais novo empreendimento em Ceará, Mirim Venha conhecer Localizado na rua Doutor Meira e Sá, três sete meia A Santê, Clínica Médica, conta com atendimento médico, odontológico, psicológico, fisioterapêutico, entre outros Venha conhecer Marque já sua consulta Telefone WhatsApp nove nove um oito quatro dois zero três sete Ah e siga no Instagram Underline Santê Clínica Atenção ao vinte e web ao vinte Toda sexta-feira às onze e trinta Na TV Web Litoral Conexão com oitenta e sete FM Litoral Maracajau Política em pauta com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara Política em pauta toda sexta-feira às onze e trinta Participação pelo ATS Nove nove oito zero dois quarenta e dois vinte e dois Participação nove nove oito zero dois quarenta e dois vinte e dois Sete horas e dois minutos aqui em Ceramirim, sete horas e dois minutos em Ceramirim, estamos de volta Obrigado a todos pelo carinho da audiência, Carlos Alberto, JB Matias, valeu Jota, um abraço para você Valeu aí Olha gente, deixa eu voltar aqui Tem uns casos aqui interessantes Deixa eu dizer logo o seguinte Dia do Jogo do Brasil, da seleção brasileira Que começa a estreia do Brasil segunda-feira, vinte e quatro O governo do estado Prefeitura de Ceramirim Eu acho que quase todas as prefeituras Não sei se Macharaguá vai decretar Ponto facultativo No dia do Jogo do Brasil São duas horas, me parece No jogo da seleção Dependendo do horário, então tem duas horas aí de ponto facultativo Eu vou encontrar isso aqui direitinho E já repasso para você Fato é que o governo do estado A prefeitura de Ceramirim Já decretaram E oficializaram Esse ponto facultativo Em dia de Jogo da seleção brasileira Vamos torcer A garotada, a zebra danada A menina machucou-se Uma grande atleta e tal Mas Daniela, que foi a convocada Esperamos que ela substitua bem Rodrigo Nascimento Um abraço, obrigado Bom dia, amigo Olha, eu tenho aqui Me mandar agora, agora, agora de manhã E programa feito ao vivo Com a interatividade do ouvinte É importante por isso Porque você dá notícia fresquinha Na hora E olha, tem aqui Me encaminharam, né Desde o seguinte Nota de repúdio As declarações da prefeita Nira Vamos ler aqui na íntegra A regional do Sinti Rio Grande do Norte De Ceramirim Vem a público repudiar As declarações desrespeitosas Da prefeita de Macharanguap Professor entre aspas Nira Em uma rede social Respondendo a reivindicações Sobre a convocação De concursados A prefeita diz que não deve Explicações ao sindicato Se referindo às cobranças Sobre o cronograma de convocações Que teria sido enviado Ao Tribunal de Contas do Estado Abre aspas A sindicato não devo explicação Devo aos pais dos alunos Fecha aspas Escreveu a prefeita Entretanto Em um comunicado enviado Ao Sinti Rio Grande do Norte De Ceramirim O secretário de administração José Walter de Oliveira Afirma que Abre aspas Não existe repasse de informações Sobre cronograma de convocações Fecha aspas Sobre esse assunto Sobre esse suposto desencontro De informações A prefeita chegou a dizer Abre aspas Se a secretaria Quem sabe da demanda Errar Imagine quem irá acertar Fecha aspas Enquanto sindicato Representando a categoria da educação Nós repudiamos Nós repudiamos todo o descaso E desrespeito da prefeita Nira Suas declarações desrespeitam Não só os trabalhadores Mas também os concursados Que aguardam Convocação Os alunos e os pais responsáveis Por estes Nira deve sim Explicações ao sindicato Já que a entidade É a representante legal Da categoria De trabalhadores E os trabalhadores da educação pública Exigimos da prefeita Exigimos da prefeita Respeito ao sindicato Aos trabalhadores E aos alunos Reforçamos também A cobrança Da convocação imediata Dos aprovados No concurso De modo a garantir O funcionamento Da educação pública Direito este Que vem sendo Negado Pela prefeitura Sinti RN Regional Tearamirim Bom Deixa eu dizer aqui Uma coisa Você sabe que Nesse programa A gente busca ajudar A gente busca A colaborar Então veja bem Numa nota dessa Em que A gente lê Que a prefeita De Macharanguabe Nira Ela diz Que não deve Satisfações Segunda nota Ao sindicato Você já imaginou O tamanho Do absurdo O que é Um gestor Ou uma gestora Dizer isso Em relação ao sindicato Se não fosse O absurdo Como se diz No ditado Além da queda O coice Você imagine Vindo Uma declaração Dessa De desapreço De desatenção De desconsideração Está certo De uma gestão Em relação A um sindicato De classe De uma categoria Seja qual for E ainda mais A dos professores Que representam O conjunto Dos trabalhadores Da educação Do município De Macharanguabe Enfim Do estado Além disso Se não fosse A queda O coice Nira Prefeita Por isso que eu digo Que esse programa Ele ajuda Eu vou dizer aqui Um negócio Lembra prefeita Nira Edmilson Eu gosto Edmilson Porque Edmilson É um cara Inteligente Ele é um articulador Político Todo mundo sabe E tal Agora Há um ditado Também Que diz o seguinte Vamos devagar Com Andor Que o santo É de barro Ora Logo Edmilson A mulher De Edmilson A esposa De Edmilson Que é chefe De gabinete Que está lá Ao lado Fazendo tudo Com ela E para o município Que vem Os dois Principalmente Edmilson E Nira Que já disse Do vídeo Foi do movimento Foi acampada E etc E tal Chorou Muito bem Olha Vocês vêm Num movimento Rapaz Mas Eu diria Até mais forte Do que o sindicato Que é o movimento Dos sem terra Dos trabalhadores Sem terra E vocês Não queriam O respeito Das autoridades Vocês não queriam Atenção Vocês não queriam Resolução Do problema De cesta básica Que pedia De água Que não sei o que E vira e mexe Vocês não queriam Isso Não gostavam Disso Não queriam Ser atendidos Gente Por isso Que eu acho Que nesse Particular Vocês foram Mal informados E a prefeita Eu sei que pode Até ter vontade Depois de dizer Que foi Do movimento Sem terra Que foi E etc Que acampou Mas isso Talvez foi Coisa Do passado Ficou Para trás Agora é Um outro Contexto Então Lembrem-se Disso Vocês Tem tudo Eu vou dizer Aqui o negócio Vocês tem tudo Até para mudar Para dar uma guinada Nessa situação Que está aí Todo mundo Tosse Para que a gestão Dê certo Agora Do jeito que está Entendam Que vocês Estão falhando Como é E por que Eu não estou Dentro da administração Não sei Eu não sei Por menores Sei o que sai Publicamente E é baseado Nesses fatos Ah estamos convocando Porque tem 30 dias Quando não vem Tem que chamar o outro Que vira e mexe Mas um professor De português Março Abril Maio Junho Julho Cinco meses Não resolveram Professor de português Ontem chegou um De história Lá em Dom Marcolino E outra A forma De como vocês Sejam donos Funcionários Da secretaria Quando chegam Os concursados Tratam De forma Por cima do olho Por cima do ombro E tal Que é isso Então O Edmilson Rapaz Façam aí Uma reunião Até fizeram uma Com os secretários Nessa semana Que eu vi Eu acompanho A rede social Da prefeitura Também E varou a noite Sete horas da noite Sete e meia Estavam lá Fazendo Uma reunião De avaliação E de replanejamento Amigo Os secretários Secretários Deixa eu dizer Isso é para todos De todo mundo Todo o Brasil Deixa eu dizer Uma coisa Se você Rapaz Está num cargo De secretário De auxiliar Auxiliem Secretariem O prefeito O gestor Gestora Gente Tá Com sugestão Discordem De forma elegante Prefeito O senhor é quem Tem a bola Beleza Agora Eu teria Uma opinião Uma sugestão Digam assim Não precisa Bater com o prefeito Não Que o prefeito Tira A exonera Acabou Bote quem tira Agora Não vão bater No homem Dizer que está Tudo bem Macharanguá Minha gente Pelo amor De Deus E aí Como é que Edmilson A prefeita Mira Rapaz Você deixa ela Dar uma declaração Dessa Home Olha Tem coisas Que Não é nem O chefe Do poder executivo Para falar Para que A assessoria De comunicação Então dizer Que não tem Satisfação A dar O sindicato Peraí 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 Gente Que é isso Claro que tem Muita satisfação Porque como diz A nota O SINTE É o A representação Legal Vai dar Satisfação A quem Aos pais Sim Também Também Mas sentar Eu não sei Que dificuldade É essa Não sabe De De algum Gestor Rapaz Não sentar Se a mesa Para discutir Para ouvir Porque Numa discussão Dessa Sentados A mesa Sai alguma Coisa O cara Capta O cara Do sindicato Disse uma Coisa Assim Eu estou Vendo desse Jeito Aqui na gestão Então Sai alguma Coisa Obviamente Que contribui Que melhora Que avança A gestão Então E vindo De Macharanguape Essa Essa coisa De dizer Que não Calma aí Quem não Lembra De Edmil Sagerrido No congresso Nacional Fazendo o que? Buscando direitos Buscando alternativa Para o MLST Para o MST E tal Todo mundo Sabe disso As consequências Disso E agora Pelo amor de Deus Edmil Dizer que Prefeita Dizer que Não deve Satisfação Calma Me sente aí Que isso Mude Esse estilo Bom Eu estou dizendo Que mude o estilo Porque Vocês assumem Publicamente De que É a Continuidade Se é a Continuidade O ex-prefeito Luiz Nunca recebeu O sindicato É a Continuidade Vocês até Já receberam Acho que deve ter Provocado Uma raivinha Então Peraí Então Conversem Vamos Vamos Olha Eu acho Que declarações Aqui Inclusive Já puxando Para o país Não é Não é legal A gente Precisa De 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 avançar No país E atritos Arestas Pelo radicalismo Pela Pela Imbecilidade De alguns Não é De achar Que só o que está certo É o que ele Pensa Que ele impõe O que ele Pensa Mas não vai Não vai E Governos Tem a sua teoria Tem a sua forma De agir De fazer Tem o seu planejamento Perdeu Vai ter que conviver Democraticamente Quem perde Tem que conviver E aceitar Você pode não concordar Que é um direito Que você tem Mas tem que aceitar A nova regra Discutir Debater Agora Já dando um outro passo Aí Chega o ministro Alexandre de Moraes Em Roma No aeroporto internacional De Roma Com o filho Aí Lauro Jardim Jornalista da Globo Está dizendo Que o cara Deu um tapa No filho Do ministro Rapaz Que negócio Porque Quem já viu Isso Homem Quem já viu Você pode Não concordar Com o cara Não aceitar Até a maior raiva Do mundo Mas tem que Respeitar A democracia Exige respeito Não interessa Que Alexandre Você tenha raiva Dela O ministro Porque fez isso Porque é um ativista Judiciário E tal Autoritário Nas decisões E tal Que faz isso E aquilo Não interessa Isso Agora Tem que Quer fazer Na marra Na porrada Quem já viu Isso JB Quem já viu Sair pro tapa Olha Que tempo A gente está Pelo amor de Deus O cara Se comete O erro Critica Entendeu Tem os artifícios E tal Legais pra fazer Agora Você partir Pra violência E violência Não significa Só o cara Dar uma tapa No outro Não Significa Você dizer Eu não tenho Satisfação Dar o sindicato Que é isso Professora Neira Que é isso Eu admiro Eu acho Eu até penso Assim Vou dizer um negócio Aqui Eu até acho Sabe o que Macharanguape Que Se Edmilson Vier a ganhar Essa eleição Do ano que entra Veja bem O que eu estou dizendo Se ele Vier a ganhar Se eleger Ele não reeleger O ano que entra A minha impressão Se isso Vier a acontecer É que muda 360 graus Aí eu acho Que Edmilson Vai Implantar Um regime Dele Democrático Antiautoritário Vai ter Outro esquema Porque ele tem Medo de fazer Isso agora Porque ele vai De encontro Ao que o seu Amigo Antecessor Não fez E na hora Que ele abrir E o grande A grande Questão É essa Em Macharanguape É que a gente Sabe Que tem um cara Que tem essa visão Social Socialista Não é Com Formação Política Excelente Que sabe O caminho Das pedras Mas foi Impregnado Tem um compromisso Olha assim Então Edmilson Tem até medo De até o final Do ano que entra Até as eleições Implantar Um regime Que ele Ele sabe Que precisa E ele conhece Como fazer Sabe como fazer Se vier A ganhar A eleição Dever Ao Ex-prefeito E ao deputado Luiz Vai ficar Um pouco Para trás Por que Aí o cara Nira está Releita O mérito E a bala própria Bala que eu digo No bom sentido A bala própria É com ele E aí A minha impressão É que Edmilson Vai inclusive Convidar Convocar Pessoas Que pensam O melhor Para o município De Macharanguape Para sair Desse marasmo Sim Da falta De ações Desenvolvimento Elementista Essa que é a verdade Essa que é a verdade Bom Por outro bordo A questão Política Em Macharanguape De composição De chapa Está um ao e grande Segundo as informações Que a gente Edmilson Se você quiser vir Amanhã Para o programa Política em Pauta Está feito o convite Aqui ao vivo Viu amigo Venha para a gente discutir Aqui Vai ter papo E tal Se quiser vir Me liga aí Que a gente Faz com você Então Olha só Cadinho Vereador Mais votado Quase 500 votos Está sendo Como tem Naquele jogo De baralho O Melé O Melé Não é o nome É o Melé E tal Então Tanto a oposição Quanto A própria situação A situação Quer mudar A formatação Da chapa Quer escantear Evânio Família tradicional E tal De Pedernes Dona Aurora E tal Quer escantear Evânio Evânio E colocar Cadinho A oposição Está no namoro Danado De bastidores Com Cadinho Cadinho É a bola da veia Para ser o vice Cadinho Por que não lhe Quero para a prefeita Mas Cadinho É um excelente nome O cara Que faz um trabalho Grande E tal Ocupa espaço Interessante Na prefeitura De forma que Em Macharanguap Está havendo isso Vamos Aguardar Porque tudo isso São conjecturas São hipóteses E na política É assim mesmo A gente tem que falar Tem que dizer Tem que trazer a luz Para as discussões Para os debates E tal E nós estamos trazendo isso Muito bem Dito isso Vamos J.B. diz aqui Bom dia Amigo Irã Deus nos abençoe Todos os dias Em nome do Senhor Jesus Cristo Salvador Mago Eduardo Demetro Mago Vamos marcar Outro dia Fala até com Maria Eduarda Já está com o telefone Manda aí o contato dela Para trazê-la aqui Para a gente Bater um papo Com a Eduarda Sobre esse Encontro Que teve aí Da UNE União Nacional Dos Estudantes Em Brasília Que ela participou Vão ouvir o Mago E você também Vamos ver Segunda-feira Se você puder Vem aqui Para trazer Um raio-x Uma radiografia Não é Dessa parte esportiva Dia de estreia Do Brasil E tal Se der certo Você depois me diz Que a gente bate Um papo Aqui Olha galera Era isso Para hoje São 7h23 Então Deixa eu mostrar aqui O negócio Que eu não ia Olha só aqui Deixa eu mostrar aqui Pronto Dentro da programação Não é Do aniversário de Ceramir De 165 anos Não é A prefeitura Fez a programação Com shows Etc E tal Nós do sistema Litoral De comunicação Olha só Vamos promover Mais uma roda De conversa Entre 24 E 28 Agora Começando Segunda-feira Olha aí Eduardo Então está aí Os nossos convidados Para falar Sobre cada Aspecto Do município Da cidade Franklin Marinho Falando sobre Personalidades Do Verde Vale Vai dar o nome Ele vai falar Vai expor A pessoa A vida Daquela pessoa Professora Margarida Lima Olhar Sobre O Ceramirim Então Margarida Não tem melhor Do que ela Para falar Sobre O olhar Que ela tem Da vivência Da convivência Do que participou Do que viveu Do que assistiu Do que sabe Do que conhece Sobre o Ceramirim Então Margarida Lima Minha amiga Vai trazer A sua participação No dia 25 No dia 26 Zé Fim Enfermeira Olha só Visão Histórias Da saúde Da saúde Então Zé Fim Quem não conhece Zé Fim Enfermeira Então vai ser Um show Essas histórias Do Ceramirim Do antes Lá de trás Depois vem Dia 27 Isabel Marques Meu amigo Esse aqui Vai ser Mulheres Nas campanhas Políticas A Isabel Vai falar De música Das alamuças De candidaturas E tal Vai contar histórias Vai contar histórias Que viveu Que sabe E o que nós Queremos com esse programa Que na sexta-feira Termina Olha só com quem Um Jomar Bezerra Falando sobre Sobre o O esporte Sobre o esporte Jomar que Participou Que jogou Que viveu Que conhece Que escreveu já Sobre isso tudo Então O objetivo nosso Do programa De roda de conversa É exatamente esse Trazer para a juventude Um pouco dessa história De como era Irã Mas você Já passou Claro que passou E por isso Que nós estamos aqui Buscando aquele fragmento Importante Com essas personalidades Com esses convidados Para Conversar com o Ceará Mirim Com nossa gente Com o povo Com a juventude Para subsidiar Para contar histórias Porque às vezes tem Pessoas que chegam E quer Aportar sua âncora E não sabem de nada Então a gente Está ajudando Até a isso Está aí legal Não é Essa roda De conversa Que eu tenho certeza Vai ser Sucesso Total E aí A gente se despede Por hoje Muito obrigado Vamos botar aqui Um pouquinho Dessa música Que é bom demais Rapaz Olha só Olha só Onde mais Cento e sessenta e cinco anos Ceará Mirim Aí Meu Ceará Mirim Olha já Eu te consagro Um amor Que não tem fim Aí Meu Ceará Mirim Eu te consagro Eu te consagro Um amor Que não tem fim Ceará Mirim Terra de Nilo Pereira Luiz Amarela E Roberto da Avenida E Júlio César Brilhando Conquistando Os verdes canaviais Avante Sena Mirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa Oração Unidos numa Oração Aí